Hoje. A justiça já definiu o que é melhor para o menino. Cumpram a sentença imediatamente. Marcelino, você tem que guardar na gíria. A gente não vai desistir de você, filho. Agora ele vai ter uma mãe de verdade. Que vai dar a ele tudo que até hoje ele não teve na vida. Vem, Marcelino. Vem. Amor Perfeito